Fala aí pessoal, aqui é o Quase Nerd Falando e dessa vez é mais uma edição Super Tamar Game pra Atrasada do Nerd News. E hoje eu tô aqui mais uma vez com... Fala aí. Ma oi, o Chibri e o Chattos. Ha, ia, ia. Zuleira cara. Sou eu aqui que eu ainda não tenho nome. Semana que vem, sei lá que dia que eu gravo essa matéria novamente, irei decidir meu nome. Se vocês quiserem dar uma ajuda, pode falar aí. E quem mais? E o Nerd. E aí galera? Tá muito bem. Vamos começar aqui com o quadro das notícias. Então galera, começando aqui o quadro das notícias. Então gente, o projeto original do Playstation 4 constava com somente 4 GB de RAM, que segundo o Shuhei Yoshida, que eu acho que é assim que fala esse nome, o presidente da Sony Worldwide Studios, o aparelho originalmente foi concebido para ter somente 4 GB de memória RAM. Então, no entanto, graças a uma decisão de negócios, o console passou a apresentar outro giga de RAM, que é a GDDR5, apresentada ao público. Eles disseram assim, escolhemos uma memória cara, mas realmente gostamos do seu desempenho, mas isso aumenta o valor cobrado. Não é? E é só isso. Sony diz esperar o momento certo para renunciar The Last Guardian, que foi, cada ano está sendo adiado, desde 2008, cada ano vem adiado, 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 adiado. Muitas pessoas ficam achando que o jogo foi cancelado e tal, e não estava sendo mais produzido, mas tem uma luzinha, e Sony diz estar esperando o momento certo para renunciar ele. Tem gente que está esperando o jogo. Ele disse que vai ser um pouco parecido com Shadow of the Colossus. Puta que pariu, legal, velho. Mas não achando de reviver a vida de Play 2, que nunca mais voltarei a fazer. O meu queimou. Então, qual a próxima notícia? FIFA terá 64 estádios, desses, 52 são baseados em campos de verdade, bastante estádio, e será bem realista, né? E está aparecendo aí na tela agora, todos os estádios, algumas fotos de uns, algumas aí que a FIFA disponibilizou para a gente, e que é só isso. Como tem uns que chamam estádio clássico, municipal, é Evil Lane, Forest Park estádio, um bocado de outros aí. A cada FIFA, inovação é melhor, né? Por isso que eu... Então, continue. A cada... e os estádios são baseados nos times, mesmo igual Camp Nou, Santiago Bernabéu, Estádio da Luz... São Ciro. Então, a Steam, ela continua crescendo, mesmo com o mercado de PCs em crise. A Steam, ela está crescendo em torno de 76% no ano, em passo contrário do reto do mercado de games, que sofre um decréscimo de dois dígitos no mesmo período. E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que... Eu não acho nada. Eu só acho que... Que devia vender tudo igual, porque pensei que vou andar na porcaria toda. Oh... Pois é, galerinha. Eu sou do PC, e o PC é o PC. O melhor que me perece. Xbox. Eu prefiro o controle. Consoles, very, very good. Nossa. Tá, próxima notícia. Próxima notícia. Que o software de câmera deverá ser otimizado futuramente, o do PlayStation 4. O PlayStation AI. É, que algumas características nativas do Kinect deverão inspirar parte das atualizações que se pretende fazer no software do novo PSI. Que, pelo menos, foi essa afirmação feita por Masai Yasuo, esse cara aí. Que um dos executivos da Sony japonesa, durante aquele evento lá, o Tokyo Game Show, em entrevista coletiva, ele disse, mas ele, o esperado novo sistema, irá mais fundo. Disse isso, que é o Masai, o Masai Yasuo Suíto, sei lá como se fala. Você tem alguma notícia, Marcelo? É, sobre os fãs de The Walking Dead aí, galera, nerds, legal aí, eu sei. Tipo, todo mundo já assistiu, ou já ouviu falar de todo modelo Cris, né? Tem um personagem chamado Gregory Weasley, e esse cara, que se chama Vicente Martela, também dubla a voz de Finhas e Feb, que é o Finhas. Ele irá participar da quarta temporada de The Walking Dead. Então, fãs, preparem-se. Que dia que vai estrear a quarta temporada? Partido dia 12 ou 13 de outubro. Não tenho muita certeza, mas tomara que seja logo. É. Não tem três dias. Não sei se perante esse começo do ano. Tipo, pra gente, tipo assim, o povo fala assim, ah, rapidinho vai passar essa porra. É, rapidinho vai passar. Caralho, 10 mil anos, velho. É, seis meses, dura, por exemplo, três anos. Que difícil. E sobre também o GTA V, né? Velho, eu fico pensando, gente pobre não devia nem nascer nesse mundo, por quê? Caralho, velho, os caras fazem a porra de um jogo que conquista o mundo inteiro e arrecada 800 milhões em um dia. 800 milhões, velho. 800 milhões de dólares. Não, 800 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de seu lançamento, cara. Que isso? Eu acho que foi 850 também. Foram 800 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de seu lançamento. Bateu recorde de vendas. Quase, né? Você tem ideia do que é 800 milhões de dólares? É, dá pra encher um quarto só com nota de 100. Dá nem um pouco. Vamos pôr um VTzinho do que pode ser comprado com 800 milhões aí. Vira pedreiro e junta os 800 milhões. Pô, é, pedreiro ganha dinheiro. Não pode usar a pedreiro, pedreiro ganha dinheiro. Pedreiro hoje em dia tá ganhando mais que nós. É, diferente do... É, diferente do GTA IV, que foi lançado em 2008. E oito. Ele arrecadou somente 310 milhões em um dia. E o Black Ops 2, que não devia ter arrecadado nenhum centavo. Arrecadou um bilhão em 15 dias. Que é uma marca que o GTA V pode quebrar, com certeza. Ô cara, mas você já parou de usar a Black Ops 2. O jogo é... É bom, mas... Tem que ser mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, tem que ser um mérito. É, mais ou menos. Eu não compraria, não. De boa. Ah, eu compraria o Ghosts. Depois de Battlefront 4. Então, falando de... De vendas aí, né? Entre os dias. A Sony quer vender 5 milhões de PlayStation 4 até abril. April. Ai, eu falei abril. Você tem que aprender inglês com o Joel Santana. Melhor professor que tem. Você tá de brinquedo aí, Timmy, cara? Isso aí. É... Que, como eu tava dizendo, a Sony quer vender 5 milhões de cópias de PlayStation 4 até abril de 2014. Que, durante a conferência da Sony, lá naquele evento, Toto Game Show. TGS. É, que foi realizada nessa quinta-feira, que foi ontem. Tempo branco, mano. Os caras ficam de interestudando pra falar duas palavras. É... Então, o céu da Sony, que é o Pure Entertainment, Ander House, subiu ao palco pra comentar a respeito das metas da companhia para a próxima geração. Que, de acordo com o executivo, a Sony espera vender 5 milhões de unidades do PlayStation 4 até o final do ano fiscal da companhia de 2013. O qual acaba no final de março de 2014. Certamente, uma meta bastante ousada. Golf Dury Ghosts e Battlefield 4 terá um upgrade pra próxima geração por um custo de 10 dólares. 10 dólares? É, deve valer a pena pra quem tem os dois consoles dessa geração e da outra e ter o jogo também, né? O que você falou? Você pode, se você tem o do PS3... Não, se você faz um upgrade pra próxima geração por um custo de 10 dólares. Ah, então se você tem o do PS3, você pode colocar o do PS4 por 10 dólares. É, eu acho que é isso. Ah, bom... Ah, tá. Então, outra. E Nova York de Creel, que seria a cidade, terá o tamanho comparável de Liberty City da série de GTA. Liberty City era a cidade de GTA 4, não é? Aham. Sim. E o que você acha do tamanho da cidade? Ó, eu nasci muito grande e já nasci do GTA 4, não. Velho, mas o jogo? É. Velho, o que importa é o dinheiro que eles ganharam, 800 milhões. Eu tô acreditando isso até agora. GTA 4, esse foi o do 5. É muito dinheiro, velho. É. Acho que eu vou me mudar pros Estados Unidos e criar um jogo. Vai lá, se você falar isso com o Edson, ele briga com você. Não? Você tá achando que você vai ficar rica e ir pra lá? Ó, Dodson. Agora, por causa dos lançamentos. Sim. Então, vamos cortar aqui por causa dos lançamentos. E... Solta a vinheta. E agora, voltando aqui, vamos falar agora dos lançamentos... Lançamentos... Da semana. Isso. Então... Semana vai ter lançamento de Pesos 2014. Eu prefiro Pesos que FIFA. Muito mais. Mil vezes. Sem comparação. Vai ter pra todas as plataformas, menos pra próxima geração. Próxima geração de futebol vai ter só a FIFA 14. Esse ano. Então, e pra Xbox, Marcelo? Xbox teremos Nage Mutant Ninja Turtles, que é as tartarugas ninjas, no dia 24 do 9. Promete, promete. Pra vencer, terá o Pesos 2014 e as tartarugas ninjas, que eu não sei falar. E pra vencer também, tem dia 26, o Shadow Warrior, acho que é assim que fala, e o Train Simulator 2014, que será lançado dia 26 e etc. Então, sobre a beta do Battlefield 4... Eu tô muito ansioso pra beta. Eu quero essa beta. Eu quero essa beta. Não, até que não. Eu tô de boa. Ah, eu tô de boa. A minha vai sair antes, que é a sua mesmo. Pô, véi, para. A sua mesmo. Mas é verdade. Desculpa. É. Eu sei, é verdade que dói. Eu acho, não tenho certeza, que a minha sai pra download dia 29. Pra download? Não, 29, não, desculpa, desculpa. A minha sai pra download dia 27. E acho que vai poder jogar dia 30. E a sua? Sai no começo de outubro. Qual que dia dá isso? Eu acho dia 1, YouTube. Dia 1 sai. Pois é, muito bem. Então, vamos para os trailers. E uma última notícia pra fechar o quadro dos lançamentos, é que terá, vai ser lançado Batman Arkham Battle, que terá os dois jogos da série Arkham do Batman, Arkham Asylum e Arkham City, com a versão Game of the Evil, de todas as DLCs. Os dois jogos são ótimos. Eu zerei o Arkham City duas vezes e recomendo pra todo mundo que tenha jogado ainda. O Asnet também jogou e é a prova. Joguei o quê? O boito tá voando. Vai tirar os nadinhos da cabeça daqui a pouco. Agora eu já nem penso mais nisso. Muito bem. E aí galera, voltamos aqui. Vamos falar dos trailers. Começando com o Nerd. Bom, temos aqui o trailer que saiu essa semana do modo multiplayer de Battlefront e Assassin's Creed 4. E eu apresento um pouco da jogabilidade multiplayer, as coisas que foram adicionadas. E o trailer tá bem bacana, espero muito do jogo e espero que seja o melhor Assassin's Creed que já foi lançado. Vamos lá. Vamos lá. O multiplayer parece que tá bem bacana mesmo. Fala a sua opinião aí com o Asnet. O que você achou do jogo? O que você tá esperando? O que você tá esperando? O que você acha do jogo? Eu só não tô feliz porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas o que você achou do jogo? O que você tá achando do jogo até agora? O jogo tá foda. Eu só não sei se vai ser um sucesso igual os outros Assassin's Creed. Eu ainda acho que vai ser um misturo de Piratas do Scar e Assassin's Creed. Você acha? Você acha? Eu acho. Mas o jogo parece que tá foda pra caralho. Demais. Tá muito doido esse jogo. Recomendamos. Recomendamos. E o... Selo, força e energia de qualidade. Isso aí, velho. Mas é, Freeboi? Qual outro trailer temos? Temos também o do... Pro Evolution Soccer 2014. Que, tipo... Eu gosto muito. Que é um jogo que... Tá trazendo os gráficos perfeitos. E promete trazer uma grande evolução no gênero futebolístico. E é um dos títulos mais aguardados de 2013. E, na minha opinião... Velho, não podem perder. Porque tá muito foda. E estará no mercado próximo dia 27 de outubro deste ano. Versão pro Xbox 360, Playstation 3, PC e PSP. Então. Nerd. Eu joguei a demo do PSP 2014 e gostei. Só não gostei muito do menu. Vamos ver que no... Já tem... É um menu. Achei bem feio. Prefiro do menu do PSP 2013. Mas, fora isso, o jogo tá... Tá bom. Já adicionaram... Mas, de resto, tá tudo bom. É, já está. Continua a mesma perfeição de sempre. Então. Eu vou falar agora... Do trailer... Deus Banfford 4. 4. Que é... O trailer... Que marcou profundamente. O melhor trailer... Tá muito doido. Dá vontade de largar tudo. Sair morrendo assim. Pera o fio. 4. Adeus amigos. Adeus escola. Adeus família. Adeus galera. Enfim. Adeus vida. De ver o cara comandando por... Por comandando e load. Que ele pode mandar... G-g-g-g-g... Mísseis lá pro lugar. É muito doido. Vai poder personalizar o tanque, né? Você vê... Na parte de trás, personaliza o tanque. A parte que o cara... Apela o outro soldado... Com jet ski. É... Nossa, velho. Você arma na boca... Quando o navio invade o mapa... A luz é cortada... Vai ter... Interação muito grande. A barreira quebrando... É... Olha pra vocês... A barreira cai daí... UUUUH! Caiu tudo aí... Ó... É doido demais... Meu Deus do céu... Imagina se jogar... Até metade da partida... Com o mapa normal... Entre a metade... O mapa todo inundado... Cheio de água... Nossa... This is a perfect... E aquela mira... Pra vinte e noites... Aquela verdinha... É... É... É demais... O prédio cai... Nossa... Olha a barreira quebrando... Que bonito... Meu Deus do céu... Ô... Nossa... Deve ser muito... Nossa... É muito doido... Vou esperar a beta... Tô no navio invadindo o mapa... E vai ter... Ah... Aguardem vídeos abertos... Isso aí... Que vai ter no canal... E vai ter no canal... Não... E vai ter no canal de novo... E vai ter no canal de novo... Não... Mas talvez... Né, velho... E é porque é... E é porque é mesmo... Do... 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 Youtube... Do Youtube... Ô, galera... O Youtube bugou... Tá reconhecendo nosso canal... Quando você estiver vendo esse vídeo... Já vai estar voltado... Porque aí o vídeo já vai ter postado... Já vai ter voltado... É... Então, galera... E tem um último trailer... Essa foi mais a edição do... Do Nerd News... E... Dis... Vocês podem despedir aí... Do povo que está vendo... Do nosso... Eu não quero... Odeio despedidos... Mas... Vamos lá, galera... Fiquem de boa aí... Mas não... Conseguiu a vida... Se observar... Se o ratinho está lá dentro... E o quê? A vida está em jogo... É um rato... Rato bonito... Ah... Ratinho é bonito... Paca... É... Também... Então... Quer despedir? Fiquem suas vidas com Battlefield 4 na mente... Pois é... Então... Até a próxima... E agora... Tchau... Isso aí... Senhor... XXT... Tá zoando... Ué, fala seu nome do YouTube... Mas tá gravando... Adrien... Eu sei que conta essas partes aí... É... Eu vou... Eu vou postar... Não... Você pode falar... Que eu vou ser o Senhor... Alguma coisa... Eu vou postar a descrição... Foi muito engraçado... Tá... Que foi isso... Eu vou postar... Eu vou postar...